Senhoras e senhores deputados, o PSD sempre lutou muito ao longo da sua história para que vivamos numa economia de mercado verdadeiramente livre e aberta. Nós acreditamos por princípio que é pela atuação e competição livre e descentralizada entre produtores e uma escolha livre e informada de consumidores que mais preferências das pessoas são realizadas e que se realiza também maior bem-estar social. Acreditamos sim na concorrência livre e aberta, mas também sabemos que os mercados falham. Falham por externalidades, falham quando há abusos do poder de mercado, falham por assimetrias de informação e falham por intervenções públicas erradas. No PSD atacamos as falhas de mercado com a mesma intensidade e convicção que as falhas públicas. Falhas de mercado e falhas públicas, umas e outras, criam injustiças, prejudicam os mais frágeis para benefício de alguns, destruindo valor e oportunidades para todos. As leis e a autoridade da concorrência existem para combater estas falhas de mercado, proteger os consumidores, maximizar o bem-estar social, mas nem sempre são suficientes. Como a própria autoridade da concorrência, aliás, reconhece, não basta a autoridade da concorrência para fazer valer as regras da concorrência e proteger consumidores e a sociedade. É importante que os próprios concorrentes e os consumidores possam ser eles agentes de defesa da concorrência. E é isso que aqui propomos, trazendo a criação de um mecanismo novo, criado a um nível europeu, que já devia ter sido transposto e que o Governo ainda não o fez, apesar do prazo de transposição já ter terminado no final do ano passado, é permitir que empresas concorrentes e consumidores organizados possam, através de ações de indemnização, fazer valer as regras de defesa da concorrência e atacar as práticas restritivas e violadoras da concorrência de abusos de mercado para proteger consumidores e concorrentes. Esta é, por isso, uma lei necessária e um mecanismo importante. Não substitui a atividade da autoridade da concorrência, aliás, por isso é que a autoridade da concorrência propõe exatamente que sigamos neste caminho, mas complementa. complementa para que uma economia de mercado funcione verdadeiramente de forma livre e aberta em benefício de todos e não em benefício de alguns. E é por isso que neste projeto de lei o PSD propõe que não fiquemos pelas regras gerais de indemnização do direito civil, alarguemos a responsabilidade da sociedade de mãe para que grandes grupos não criem pequenos veículos que possam fazer atuar com um pequeno património e violar as regras da concorrência, alargamos as regras da prescrição, criamos uma colaboração entre a autoridade da concorrência e estas ações de indemnização, empoderamos os consumidores, garantimos que todos os custos e danos são ressarcidos. Isto é, através desta lei protegemos os portugueses, protegemos uma economia mais aberta e mais livre com mais bem-estar social. Presidente, que intervenções estão reveladoras. O Bloco de Esquerda, lembrar um discurso que eu já não lhe vi há um tempo, de uma economia feita apenas de iniciativa pública, Sr. Deputado, isso existe no mundo. Veja a Coreia do Norte, é disso que o Sr. quer para Portugal. Ao Sr. Deputado Bruno Dias, deixe-me dizer-lhe, a sua intervenção vai ficar para os anais da história do debate parlamentar. O que o Sr. veio aqui dizer foi simplesmente isto. Não mexam nas regras para que empresas que hoje abusam do mercado não possam ser atacadas e não vejam consumidores e outros concorrentes atacá-las e protegerem-se com regras que estão a evitar que elas sejam atacadas. Foi isso que o Sr. disse, basicamente. Sr. Deputado Ricardo Xiga, vou tentar traduzir a sua intervenção. Disse assim, hoje o Governo fez uma proposta. A proposta do PSD foi ultrapassada, Sr. Deputado. Isto traduzido significa, Governo, mais uma vez, anda a reboque do PSD. Aconteceu com a descentralização, com a supervisão financeira, com a comissão independente para Pedrógão, com as indenizações às famílias em Pedrógão. Os senhores não reformam, andam a reboque e são arrastados. Se não servir de mais nada à oposição, que sirva para que os senhores a reboque façam alguma coisa. Por outro lado, outra tradução. O Sr. veio aqui levantar problemas à laia da conversa de que vai alterar soluções existentes no ordenamento jurídico. Sim, Sr. Deputado. O que o Sr. Deputado disse é que quer continuar em Portugal a ter uma solução que permite a uma empresa grande, muito grande, se quer entrar num mercado e violar as regras da concorrência, cria uma sociedade filha pequenina, com pouco património, faz as asneiras, e depois, quando lhe for pedida a responsabilidade, não tem património. Aquilo que nós dizemos é que o grupo económico, a sociedade mãe, deve pagar também com o seu património e pela infração. E o Sr. diz, não, não, porque isso muda as regras do ordenamento jurídico. Houve aqui uma clara distração da mesa, ou seja, a minha, e o Sr. Deputado ultrapassou largamente o seu tempo. Quero concluir, por favor. Peço desculpa, Sra. Presidente, vou terminar. Outro exemplo é o Sr. Deputado não crer, por exemplo, que a DECO, em defesa dos consumidores, possa ter acesso a prova e a colaboração com a autoridade da concorrência para os defender. Está tudo dito. A tradução da sua intervenção é, queremos uma economia dominada... Sra. Deputado, e a mesa tem que defender o cumprimento dos tempos. Muito obrigada. A sua tradução é, queremos uma economia dominada por alguns, em prejuízo de todos. Aplausos